Quero contar uma história direcionado a você que critica vez ou outra a criação de aves em gaiolas. Crio canários há bastante tempo, há muitos anos, e certo dia um dos canários conseguiu fugir aqui da minha criação. Ele voou por cerca de uns 10 metros e deu o azar de passar próximo ao ninho de Bentivy. Sabem o que é Bentivy, né? Aquelas aves urbanas que encontramos com facilidade nas ruas espalhadas pelo Brasil. Pois, pessoal, a fêmea do Bentivy, ela deu um rasante, acertou o canarinho e o canarinho já caiu morto. Ou seja, foi uma presa fácil para a natureza. Imagina, pessoal, se todos nós, as pessoas, os criadores, profissionais, amadores que se dedicam à sua criação, ao cultivo e à preservação de determinada raça ou espécie, fôssemos todos soltar os passarinhos na natureza. Não ia ser bom, não é isso? Iam ser presas fáceis. Agora imagina você, vamos voltar um pouco mais para a realidade. Você que cria um cachorro, você que cria um gato, imagina que você fosse pegar esse cachorrinho, abandonar, soltar ele aí na rua. Vamos ser mais radical? Imagina você como ser humano. Começa aí com a imaginar. Tire toda a sua roupa, vá de jatinho e fique lá no meio da floresta amazônica. Será que você iria sobreviver? Pessoal, utilizei esses argumentos para vocês saberem que não é de forma radical que a gente vai combater o crime, tá certo? Os maus tratos, as aves. Muito pelo contrário, precisamos preservar os grandes criadores, aqueles criadores que amam o canário, que vivem do hobby, que cultivam o hobby, tá certo? Que cultivam as aves, pois essas pessoas estão verdadeiramente preservando a natureza, tá certo? Criadores, uma criação profissional trata de preservar aquele passarinho que nasce em cativeiro, que nasce na gaiola, pessoal. Para aquele passarinho, aquele ambiente domiciliar é a melhor coisa do mundo. A prova é tanta que canário passou a ser considerado uma ave doméstica, ou seja, de acordo com suas várias mutações, são aves que não encontramos mais solta na natureza. Então, abram a mente, pessoal. Não é dessa forma que vamos combater o crime, tá certo? Enfim, combater qualquer coisa errada. Devemos sim preservar a natureza. E tenha certeza que todo criador responsável, ele é o primeiro a preservar a natureza, tá certo? Então, eu deixo aqui essa mensagem pedindo para você, abra a mente, esteja conosco e vamos combater as coisas erradas, sempre preservando a natureza, pois criar é preservar. Um forte abraço!